Na minha irminha, eu tenho dois filhos, São Floreiros, que estão nessa mesma carreira. É o Alivaldinho, muita gente conhece. O mestre do Acordeon, hoje ele está tocando, lá no Recife, com o Elba Romário. É o maior dos homens. É o seu filho da Elba hoje. Amanhã ele está em São Paulo, nós vamos depender de São Paulo. E terça-feira ele está aí atrás de mim, gravando mais um CD. Eu vou fazer um trabalho esse ano. É igual que Carina, 100 anos do reino. Só não me soltar. Só está firme na nossa cultura. E o alimento, eu tenho uma cultura. E o alimento, eu tenho uma cultura. Alain São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. Você pode acessar o meu site, para o www.elivaldicarina.com.br. Tata todos os meus papéis, minha história. Minha história. Meu ideia é... Ele volta e cair na roupa. Roque e meio, pô, pô. Na o centro do meu Facebook. O praia é fora. A stellen é uma cultura. As defina tim1. O praia é foraliét MOOS, aplicar em São Paulo, 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 Outroques. Obrigado pessoal da segurança, dos funcionários, pessoal das barracas, meu abraço ainda pelo carinho. E o fone do carinho é fazer só pra tocar com o fone fechado, e assim é a energia certa. E o fone do carinho é fazer só pra tocar com o fone fechado. E o fone do carinho é fazer só pra tocar com o fone fechado, e assim é a energia certa. E o fone do carinho é fazer só pra tocar com o fone fechado. E o fone do carinho é fazer só pra tocar com o fone fechado, e assim é a energia certa. É o Johnny Bear! E o Batalha Seymoura! E na semana com a solarização, tudo e muito bom! Os meninos aí estão vendo a solar na frente. Obrigado pelo palco, um abraço, obrigado pela sua meninação! Obrigado, Júnior! Obrigado, Efe! Obrigado, Batemão! E vocês que é muito importante, estou aí, ó! Um abraço, obrigado pelo carinho e até essa oportunidade de assistir! Se o governo se arredir, a vez que eu fico em falar! O rei da lua é o afeto, o afeto é o afeto! E aí, irmão! E bora! Todo mundo só mexendo, alcançando! E bora! Esse chamado de trânsito, alcançando! O rei da lua é o afeto! A lua é o afeto, o rei da lua é o afeto! O rei da lua é o afeto, as hortas e as perdas, o rei da lua é o afeto! Música Amém. Amém.